oi oi galera no vídeo de hoje eu vou ensinar como desenhar o clarencio o otimista passo a passo e aqui é o material que eu vou utilizar né e agora aqui para você começar a desenhar o clarencio tu desenhar o clarencio otimista que ele é o passageiro principal você vai começar aqui o olho dele que é bem assim né e aqui essa bola do olho dele ficando desse jeito aí aqui né você já vai puxa essa parte aqui do nariz dele deixa bem assim né agora você vai e faz dois traços aqui nem dois traços aqui ficando bem assim já deixa o like cair se inscreva no canal para chegar aqui entre inscritos e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal começar aqui e aqui você já vai fazer o outro dia aqui que é bem parecido bem igual né com esse outro aqui aí logo depois você vai puxa essa parte aqui nem que é da bochecha dele aqui e do clarencio né ficando bem assim logo depois e você já vai nessa parte aqui da boca dele deixando bem assim né aqui né você vai fazer esses dois dentes dele bem aqui e puxa essa parte aqui para terminar aqui né você vai fazer a bochecha dele ficando desse jeito aqui né você já vai e faz toda essa parte aqui do rosto dele do clarencio né logo depois você vai puxa essa parte aqui aqui para cima né e vai e deixa bem assim finalizando mais essa parte aqui né do clarencio aqui você vai e faz toda essa parte aqui do cabelo dele aqui que acaba ficando bem assim né e aqui né para finalizar o rosto de laquina eu já pintei aqui o de laquina aqui é de preto mas eu pintei aqui de grafite que acabou ficando bem assim aí aqui você vai puxa essa parte aqui e faz soltar aqui né do do braço dele né acaba ficando bem assim você já vai faça né aqui meio reta puxa essa parte aqui do braço dele faz soltar aqui ficando bem assim aqui você já vai fazer a parte aqui da camisa de laquina puxa toda essa parte aqui do braço dele aqui e faz né esse dedo aqui do clarencio o de laquina hoje é o clarencio do dezena clarencio otimígena em que ele é o clarencio principal eu tô descendo aqui com todos os passos né por enquanto tá ficando assim tudo é aquilo clarencio otimígena aí você vai faz essa parte aqui né da modelo aqui com os dedos dele ficando bem assim aqui você já vai né e finalizar aqui a modelo aqui né com todos os dedos dele bem assim logo depois você vai puxa essa parte aqui né da camisa dela aqui ficando bem assim né traça essa daqui né que é meu curva ficando desse jeito aqui você já vai e faz toda essa parte aqui né da camisa aqui do corpo aqui do clarencio do clarencio logo depois você vai né passa a linha aqui né se não deixa o like deixa o like e se não é inscrito se inscreva no canal que vai ficar bem assim nessa parte aqui aqui no que você já vai e faz toda essa parte aqui embaixo do clarencio aqui e logo depois você vai faz parte aqui da manga da camisa dele puxa um pouco essa parte aqui né faz aqui um dedo dele aqui o outro dedo dele né puxa essa parte aqui e finaliza bem assim né a parte aqui da mão e do braço dele aí aqui né você já vai e puxa essa parte aqui né do do forte dele aqui né traça essa linha aqui reta para baixar aqui ficando bem assim né aí você vai né faz toda essa parte aqui né da perna dele aqui né desenho de aquele personagem de carência do desenho de matéria do desenho de carência otimista da equilíbrio para frente aqui principal desde aquele com todos os passos aqui deixando aqui no final né você vai puxa essa parte aqui né da do pé dele aqui traça essa linha aqui reta e puxa essa parte aqui e puxa essa parte aqui não ficando desse jeito aqui para o final você vai fazer as duas linhas aqui né e aqui tem a mesma coisa né faz duas né aqui um pouco aqui né curva aqui ficando bem assim que vai ser o short dele aqui a perna dele aqui e o sapato dele finalizando bem assim então pronto né e assim também tem que desenhar o personagem de carência o otimista ficando né bem assim agora aqui eu vou começar a pintar aqui para começar a pintar todos os short dele aqui né essa parte aqui é de um azul claro não um azul mais claro ficando dessa cor aqui agora aqui né os dois sapatos de laquina é de um azul não sei o que um azul mais escuro do que esse aqui e também para ficar já que era um fundo mais escuro do que esse azul então passei esse aqui né bem clarinho para ficar um tom mais escuro do que esse azul ficando bem assim esses dois azuis aqui dessa cor agora aqui né toda essa parte aqui da cabeça de laquina é de verde agora aqui no cabelo de laquina do clarence é dessa cor aqui né com o amarelo aqui queimado ficando dessa cor agora aqui nessa parte aqui da parte de laquina os braços né as mãos de laquina e toda essa parte aqui da cabeça aqui do clarence né são dessa cor aqui né de verde agora aqui na líquida de laquina de vermelho só com o vermelho aqui né mais claro ficando dessa cor agora aqui nessa parte aqui da boca de laquina também de vermelho só que o vermelho mais escuro né eu usei esse vermelho aqui com um grafite né para ficar essa cor aqui na boca do clarence ficando bem assim e agora aqui para o final essa parte aqui né da camisa aqui do clarence são de roxo então pronto né é assim também aqui desenhar e pintar o clarence o otimista ficando né bem assim e esse foi o vídeo de hoje galera se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal para chegarmos a 500 inscritos e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e até a próxima